Bolsonaro volta a falar sobre construção do estádio do Flamengo. Presidente se mostrou favorável à obra na região do gasômetro, no Rio. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta quinta-feira o pedido do Flamengo sobre a construção de um estádio próprio na região do gasômetro, na região central do Rio de Janeiro. Bolsonaro, no entanto, ponderou que a Caixa Econômica Federal não é minha. Entre as possibilidades de terreno para a construção de um estádio próprio em avaliação, o Flamengo dá preferência ao gasômetro. O local pertence ao governo federal, tal qual o terreno em Deodoro, de propriedade do Exército, com a diferença de uma estrutura melhor de transporte e proximidade à região central do Rio e à rodoviária Novo Rio. O Flamengo entende que o terreno disponível na região é grande o suficiente para a construção de um estádio próprio, que poderia estar integrado à estrutura intermodal a ser inaugurada. Além do gasômetro e de Deodoro, terrenos na Barra da Tijuca também são avaliados. Nesta quinta-feira, Bolsonaro afirmou que caso a construção seja concretizada, todo mundo ganha, inclusive a Caixa Econômica Federal.